A CIDADE NO BRASIL É bem assaltado É bem assaltado No curado não Até na periferia não achei tão ruim, não Os cantos são mais ou menos Eles se acham que A gente esqueceu da nossa pancata Eles se esqueciam A gente se esqueciam aqui Vocês se esqueciam lá Quando vê sempre tem uma coisinha melhor No quintal do vizinho né A grama do vizinho é para mais verde É incrível mas em todo canto tem seu lado positivo e negativo é o que eu fiquei encantada lá que de fato construções antigas fui apresentadas um museu, eu fiquei encantada com aquele museu poxa, museu não teatro eu fico sempre pedindo que é museu tanto exemplo porque eu fiz o tubo o negócio, achei tão bonito o camarote, achei lindo também o canto onde os artistas vão se trocar achei tão lindo parece um museuzinho, tem os cidades que realmente eles colocavam faixazinhas resguardando os figurinos antigos e tal, ficou um negócio como se fosse um museu, mas é um teatro as casas antigas, bem preservadas se bem que vocês tem Paragaba Paragaba é um bairro antigo é um bairro antigo as casinhas de um privado eu achei bom de localização lá não é longe do centro, não é longe da praia é... pra quem tem carro, sim, tudo é pérdida o sol, vê se não esquece e me ilumina preciso de você aqui até r��자 não é longe do centro, só ser acho que o próximo vou ter um